Ai chuca, tá crescidinha, mas não quer largar o de mamar né, danada Ela já tá crescida, mas não larga a mamadeira Só pensar na leitada que eu dou a noite inteira Pipi quer mamadeira, pipi quer mamadeira Pipi quer mamadeira, pra mamar a noite inteira Safada, vai passando a mão a gachim Ai, me mamar, me mamar, me mamar, até onde arraia Vida pregadeira Mamadiuca, mamar, vem mamar, vem mamar, vem mamar Pipi quer mamar, vem mamar, vem mamar, bate now Pipi quer mamar, pulpit transaction, pipi quer mamar обati Ela já tá crescida, mas não larga a pambadeira Sou pinça da leitada, aqui eu tô aqui te tira Pipica é pambadeira, pipica é pambadeira Pipica é pambadeira, pra amar a doideira Safada, vai passando a mão a gachim Pipica é pambadeira, pipica é pambadeira 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 Ela passou, olhou, chamando atenção Que de um caçafada quer sentar com o rabetão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o rabetão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o pepegão O oizinho que tá tocando pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher, rica, rica E desliza, depois tu sobe e trava Olha pra trás e sensualiza Depois tu sobe e trava Olha pra trás e sensualiza Ela passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar com o rabetão Ela passou, olhou, chamando atenção Que de um caçafada quer sentar com o rabetão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o rabetão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o pepegão Puxa a peguegão Puxa a peguegadeira Que o comando é lançamento Pózinho, o rei da peguegadeira O tipo, tala, quétale, 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 tá limpa O mózinho que tá tocando pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher, fica, fica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot show Que puta safara, elas querem sentar pro hot show Que puta safara, elas querem sentar pro hot show Ela passou, olhou, chamando atenção Que de o caça-fata quer sentar com o rabedão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o rabedão Quer sentar, quer sentar, quer sentar A pregadeira, envolvente da Bahia e do Brasil Boizinho, o rei da pregadeira Alô DJ, Vitor Lima A pregadeira, envolvente da Bahia e do Brasil Avisa que explodiu no baredão Tá ligado que o coisinho é o palco? Tá ligado que o coisinho é o palco? Oh, mentiu Que calor gostoso pra fazer o Ju aqui Que calor gostoso pra fazer o Ju aqui Que calor gostoso pra fazer o Ju aqui Que calor gostoso, Tioca Taca em mim Taca, taca tudo em mim Taca em ti Taca, taca tudo em ti A primeira furada, subiu Boizinho, o rei da pregadeira A pregadeira, envolvente da Bahia e do Brasil Que calor gostoso pra fazer o Ju aqui Que calor gostoso pra fazer o Ju aqui Que calor gostoso pra fazer o Ju aqui Que calor gostoso, Tioca Taca em mim Taca, taca tudo em mim 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 Taca, taca tudo em ti Boyzinha, morrindo a bregadeira A bregadeira envolvente da país do Brasil Boyzinho, o rei da pregateira A gadincundicuna, e que esqueceu A botada forte, que o maloca deu A botada forte, que o maloca deu Cadê eu? Deixa de besteira, tu quer ser daqui do meu Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o boizinho Tapa no rosto, soco na costela e te boto o talentinho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o boizinho Tapa no rosto, soco na costela e te boto o talentinho Toma, com jeitinho, toma, toma, no talentinho Toma, com jeitinho, ai vida No talentinho, toma, com jeitinho, toma, toma No talentinho, com jeitinho, toma, no talentinho Toma, toma, com jeitinho, aumenta o paredão No talentinho, toma, toma, com jeitinho, toma No talentinho, toma, com jeitinho, toma No talentinho, toma, toma, com jeitinho, toma, com jeitinho, toma, com talentinho A bregadeira envolvente da Bahia e do Brasil A pisar que explodiu o paredão Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, que vale A gaga de banditona e que esqueceu A botada forte que o maloca deu A botada forte que o maloca deu Deixa de besteira, não quer sentar que doer Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leitinho, mas agulha Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pôzinho Tapa no rosto, soco na costela e te bota o talentinho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pôzinho Tapa no rosto, soquinho na costela e te bota o talentinho Toma, com jeitinho Toma, com jeitinho Toma, com jeitinho Ai vida No talentinho Toma, com jeitinho Toma, toma No talentinho Com jeitinho Toma No talentinho Toma, toma Com jeitinho Aumenta o paredão No talentinho Toma, toma Com jeitinho Toma No talentinho Com jeitinho No talentinho Com jeitinho No talentinho O rei da precadeira Pra bater o paredão E vai, e vai, e vai E vai, e vai Que tal, e 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 que tal E vai Ô Pivete É você mesmo pai, do controle na mão, aumenta o volume do som lá Começou o bailão, é, na Bahia as coisas é assim ó Olha se tomba nós do baile, nós patrocina tudo Chuca pega a visão que você tá com vagabundo Aqui tu não paga nada, tudo por nossa conta Quando a lata chacoalha, a chuca mete a dança Hoje tem bololo, e tem pressão E a chuca no depósito, choca o xerecão Só catuca, tuca, 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 não Só catuca, tuca, 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 não no rabertão Só catuca, tuca, 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 não Quando a lata chacoalha, a tela dá um sentadão Só catuca, tuca, 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 não Só catuca, tuca, 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 não no rabertão Só caducado, 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 caducadão Quando ela tá chacoalha, ela tá o cidadão É o boizinho, é o boizinho E a turma na brega Olha se tomba nóis no baile, nóis patrocina tudo Chuka pega a visão que você tá com vagabundo Aqui tu não paga nada, tudo por nossa conta Quando ela tá chacoalha, a chuca mete a dança Hoje tem bololo e tem pressão E a chuca no depósito joga o jerecão Só caducado, 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 cadão Só caducado, caducado, cadão, no rabetão Só caducado, 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 cadão Quando ela tá chacoalha, ela tá o cidadão Só caducado, 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 cadão Só caducado, 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 cadão, no rabetão Só caducado, 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 cadão Quando ela tá chacoalha, ela tá o cidadão Estourou no paredão É o sucesso do verão Boizinho, turma da bregadeira Boizinho, turma da bregadeira Eu tô na treita, na treita, cinco minutinhos Mando a mão no tete até tu embaixo de mim Eu em cima de tu Eu tô na treita, na treita Cinco minutinhos Mando a mão no tete até tu embaixo de mim Eu em cima de tu Vem me dar um vá pro vá pro Me leva pro teu barraco Nóizinho, o rei da precadeira Vai, 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 vem, 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 vem A precadeira e o ouvinte da Bahia do Brasil Eu tô na treita, na treita, cinco minutinhos Mano a mano, tete, até tu embaixo de mim, eu em cima de tu Eu tô na treita, na treita, cinco minutinhos Mano a mano, tete, até tu embaixo de mim, eu em cima de tu Vem me dar um bapu-vaco, me leva pro teu barraco Me faz boate se não caí, me tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tac E B.C.T.Í Dábis virou räetão Eric Z, Eric Z, Eric Z, Eric Z E tal é que 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 tal é É RUN RUN AFF OUT Obrigado.